É só na alma, na branca paz da alma, na calma ou na cauda quente, fervente da alma, que desabrocham, ascendem, revelam-se. É só no sangue, no vermelho mais rubro, no escuro, na luz viva e ativa da alma, que eu me desago. Não é o número dos meus passos ou de minhas sílabas que determinam o que me determina. É só a alma, aquela parte de mim, que está entre o ir e o ficar, o dizer e o calar, o morrer e o viver, o acordar e o sonhar. Sempre no meio, um pé no chão, outro na lua, um pensamento cúbico, outro pensamento súbito. Uma nesga de treva e outra nesga de luz. E tudo vem da alma, esse lago que não seca, que não seca jamais. É de lá que eles vêm, os meus poemas. E de nenhum outro lugar, que tu ou qualquer um queira almear. É de lá que eles vêm, os meus poemas. Obrigado.